Música Estamos de volta com mais um episódio de Kirby Dream Land 3 Vamos para a quarta fase agora Agora eu já descobri como é que você usa essas habilidades Você engole o adversário e você engole ele Quando você engole ele, alguns adversários vão te dar habilidades Outros não vão dar, sabe por que? Porque eles não tem habilidades Então tipo, calhou de várias vezes eu ter tentado apertar para baixo só Para engolir o bicho Eu, sabe, engolir um bicho que não dava habilidade Então isso não dava em nada Ah, eu vou conseguir o passarinho Vamos ver como é que fica a estica de fogo com o passarinho Socorro! Que foda! Ah, Firebird menor Caralho! Eita porra Ah, Firebird menor O que? Ele é blindado? Ah, Firebird menor Ah, Firebird menor Ah, Firebird menor Não, volta, volta, volta Ah, Firebird menor Ah, Firebird menor Ah, Firebird menor Eu acho que por cima é melhor Esse golpe fica legal para o passarinho Mas não fica tão legal assim Porque ele fica menos incerto Na verdade, você não dá o dash, sabe? Só ele que vai para frente atacar Então você fica desprotegido Com outro, ele também te protege Eu tô até pensando em largar Ah, ele ficou tão triste Como é que eu vou fazer isso? Não vou fazer isso não Eu tô achando que vai ser mil vezes melhor Se eu não usar o passarinho Mas eu não consigo desfazer dele Olha que coisa fofa Ai, ai Bem, agora em partes retas O ataque dele é realmente mais efetivo Sai, sai, bicho, sai, bicho Ahá Voltou É difícil mirar com ele, cara É muito difícil mirar com ele Basta usar tipo um bumerangue Você controlar ele na volta É, eu acho que é o melhor jeito mesmo Ai, socorro Uhul Uhul Ai, que cagadão Ah, pelo menos peguei o negócio Nossa, que cagada Se eu não tivesse pego Eu teria morrido Ou teria perdido o passarinho E o poder E não parece que tem alguém aqui que dá uns poder legais Eita porra Eu tô com um pássaro debaixo d'água É debaixo d'água isso, né? Ah Ah, achei que seria... Ah Tem mais coisa Morre Pô, sem um passarinho seria muito mais tranquilo aqui Sem exagero Mas... Ah, caceta Tô fazendo merda O que é aquilo? Ah, é um peixe O tubarão tá voando Ah, no final da fase ele para pelo menos Ah, e aqui já não existe mais esse... Não preciso nem apressar Pra fazer as coisas Socorro Que parte totalmente diferente do que tá acontecendo no universo? Ah, eu não tenho esse golpe Dei mole Eu não sei o que dá esse golpe Talvez seja até a tartaruga Só que... Porra, esse golpe é tão mais maneiro E também eu não sei como perde Eu acho que... O único jeito que eu sei Eu acho que tipo... Se eu for apanhando, tá ligado? Uma hora eu perco Mas eu não sei de uma maneira certa De só trocar... Ah... Eu tô com essa área Ai que eu sei... Caralho Cochona Ah... Ah... Eu queria tanto aquilo Eu queria nada Eu tô... Ah... Não... Seria bom né? Tô com... Ah... Ah... Merda... Eu transformei... Ah, socorro... Ah... Morre! Morre... Cara, essa partezinha é meio chatinha, tipo... Porra, não tem nenhum desses ataques... Eu queria que fosse um de fogo pra eu finalmente poder fazer isso alguma vez como personagem na minha vida. Caralho! Matei tudo no universo, mano. Senti... Freeza. Essa risadinha do Freeza. Vamo lá, vamo lá, vamo lá... Isso parece fazer só porradeiro, mano. Caralho! Virou contra, tá ligado? Só que é um pouco mais apelativo, né? Porque no contra é muito mais difícil você matar os bichos do que você tacar um pássaro de fogo neles. Uh! Eu quero fazer uma morte muito foda. Ah, não era isso que eu tinha em mente. Mas ok. Uhu! Passamos de fase... Oi, Julia! Ah, carinha de mal. Uhu! Então, é isso aí. Até o próximo episódio. É nóis!